Ó aqui, meu Deus do céu, isso daqui é coisa que se faça, Senhor Jesus. Sangue de Jesus tem poder, meu pai. Misericórdia, eu pensei que isso era só na internet. Misericórdia, eu pensei que isso era só na internet. Eu acho que já agora vai pegar nele, aqui ó. Como que tu viu? Passando ali eu vi aqueles cachorros coando, aí vi o cachorro coando, mas eu olhava para o outro lado, para o outro, não tem nada. Esse branco que estava cavando aqui ia ter que tirar ele. Misericórdia. Ai, que dó, cara. Daí não pode acontecer. Vou pegar o bichinho vivo. Ainda deixava morrer a míngua, véio. Só o focinho para fora ou estava tudo? Hã? Só o focinho. Eu acho que o outro que desenterrou o focinho dele. Misericórdia, Senhor. Ali ó, moreninho, bem na hora que está passando o guri que entrou, não sei se entrou nessa casa aqui ou na casa de lá, não tem. Hum. Não, Jesus, que isso. Segura ele, não deixa você debater que está as perninhas trancadas ainda. Espera. Espera, já vai. Aí. Misericórdia, Senhor. A gente tentando salvar e os outros jogando. Espera, neguinho, espera. E faz tempo, tá? Porque esse bichinho está aqui. Você gosta de solar a terra, vici? Boa. Já vai, neguinho, já vai. Vem, vem. Ah, Senhor. Olha aqui como que ele está embaixo. E o de mijar, olha. Solta para ele fazer um xixi. Será que ele vai fazer xixi? É o cachorrinho daquela moreninha. É o cachorrinho dela, eu acho. A gente vai fazer um xixi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.